Se você tem uma impressora que usa tinta de garrafa, talvez você tenha uma dúvida sobre o bico dessa garrafinha. Se é necessário fazer um furo, perfurar, cortar, rasgar de certa forma esse bico para que a tinta seja introduzida na impressora. E não é necessário. Por quê? Se vocês olharem o reflexo ali, talvez dê para perceber que essa membrana que existe aqui, ela tem cortes. Ela já é cortada, só que quando a garrafinha está fora da parte da impressora, ela fica com todas as partes juntas. Quando você introduz a garrafinha lá na impressora, lá dentro tem uma parte que encaixa aqui perfeitamente, que vai ser introduzida lá dentro da garrafinha e vai abrir essa membrana que ela já tem um corte específico. Então você não precisa perfurar. Se você perfurar ou rasgar ou fizer qualquer coisa assim, danificando essa membrana, é possível que vaze tinta na hora de colocar a tinta na impressora. Então tudo que você precisa fazer é abrir a garrafinha, tirar a tampa, virar de ponta cabeça e encaixar lá no local da tinta da impressora. Já vira no local já. Chega assim de lado, vamos supor que está aqui, aí você simplesmente vira, olha só. A tinta não sai, mas ela tem lá o corte necessário para que a tinta saia da garrafinha normalmente. Então você não precisa fazer nada além de inserir a garrafinha lá.